Meu nome é Thais Custódio, eu tenho 31 anos, sou nascida e criada no Parque União, na Maré, e atualmente eu estou fazendo mestrado em Economia Regional, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Em 2016, eu tive uma oportunidade de participar de uma atividade no quilombo, e é muito forte, é um baque para a gente, quando você pisa num quilombo. E eu saí de lá com a minha cabeça fervilhando, e uma das primeiras coisas que eu fiz foi o processo de transição cavilar. Minha mãe, de cara, sempre foi essa referência até hoje. Eu acho que a forma dela se entender no mundo, e muito também a ver com a história dela, fez com que ela me passasse, e isso é um ensinamento que é muito valioso. Se você começou, né, pequenininha, numa escolinha pequena, e daí você foi crescendo, às vezes achando ações, e você falava, ah, a amiguinha me chamou de cabelo duro, a amiguinha colocou sou preta, e eu sempre falo pra você, filha, você é o que é, tá? Se você é preta, é porque você nasceu preta, numa mãe preta, num pai preto. Isso não te deixa diferente dela. Então, tem cabelo duro? Tenho meu cabelo duro, mas é meu, eu gosto. E com esse desafio, você chegou aonde você está agora, e ainda vai chegar mais longe a mim. Eu até acreditava que eu poderia entrar no mestrado, mas não em economia. E eu tô lá. A única da favela, a única mulher preta, do programa inteiro, a única que trabalha, eu acho que eu consigo me ver muito, assim, como uma pesquisadora dando aula pra juventude, porque eu aposto muito nessa galera, eu acho que é a potência que a gente tem, é a potência que a favela tem. Eu acho que é sobre isso, assim, que eu consigo me ver. E, assim, normal, andando por aqui, como sempre andei, na minha motinha, no meu carrinho. É, acho que é isso. Não sei se eu me vejo muito mais... Assim, eu gostaria mesmo, era de me ver como diplomata. Caraca, seria, assim, incrível, mas... Eu não sei, acho que a vida vai dizer se esse caminho é pra ser traçado ou não. Acho que é isso.